E aí Agora eu vou tirar a finca Espera aí, vamos lá Tchau Pessoal, estamos chegando aqui Na primeira No primeiro tempo, né? Porque tem vários tempos Tá bem cansativo, gente São 16 quilômetros De uma trilha intensa E... Mas estamos chegando aqui Olha só, meu Deus, é o tanto de vento Que tá aqui, olha só a altura disso aqui Gente Olha a altura E ali, ó, como vocês podem ver Tem uma cruz Uma cruz É isso, uma cruz Estamos chegando Estamos chegando, galera Estamos no cruzeiro agora É isso, amiga Vamos sair daqui, ó Mas é no teu nome E eu filmei, né? Vou sair daqui Sai daqui Vai filmar o nosso filme Gente, olha essa cruz Que top, velho Gente, vocês são para raio Acabou de falar que vocês são para raio, né? Agora que ele fala Agora que ele tá aqui na chuva Que difícil, né? Tá ruim Você escutou? Isso é um para raio Isso é um para raio Isso é um para raio É trocada direta Ibite, poca, inclusive Guarani Ibite, pedra, poca Que explode igual pipoca Que explode um monte de vezes Que a maior incidência de descarga elétrica no Brasil É aqui Caralho, né? Porque a gente aqui é para raio A gente não tá no alto E essa cruz aqui car raio direto, é isso? Car raio direto Caralho, mano Tá? Interessante Ai, desculpa Tô viajando aqui Ele tá explicando a história A história de beat, poca Esse aqui é o topo mais alto? Não Vamos fazer a foto do grupo, galera? Vamos! Olha essas alturas Tá muito alto aqui Para onde que nós temos que ir? Guia Para cá Single Meus Bons Olha o raio, galera Olha o raio Meu Deus Tô com medo do meu Vamos entrar dentro? Não pode Todas as lutas Beleza, tá? Só se ela vem, né? Não pode entrar É Só em casa de chuva a gente pegar a vila Pessoal, é para cá, ó Para cá, vamos embora Bora, galera É isso, galera Estamos mais uma vez Em mais uma trilha Indo para o ponto mais alto E torcendo para não cair um raio Eu tô cansado disso Desabafo tipo aqui, né? Eu tô aqui sem comer, sem beber Vocês pensam que é fácil seguir aí? Olha a situação da pessoa Já tá traumatizada A pessoa enlouqueceu, ó Olha, deixa eu ver Olha lá, né? Tá fiel já Nossa, que azar Tanto lugar para o cara cair Ele cai no cacto Um monte, um monte Um monte, um monte A gente se gosta Isso daqui é só O que mudou Não, a gente tá Pessoal, estamos aqui No segundo topo O dia tá com pressa O dia tá com pressa Olha, pessoal Que legal esse lugar Para poder tirar uma foto O pessoal tá aumentando muito Por isso que tá gritando Ah, tá vendo, ó Agora Agora Janela do céu Que imagem incrível, galera Olha só Mas olha só Mas olha só Que linda imagem Vocês vão E o que aconteceu? Vem rapidão, vem O que aconteceu, mulher? Tá machucado Depois você não vai conseguir voltar Tira o tênis, mulher Vai descalça Eu ia vir de chinelo Cadê o chinelo? Eu ia vir de chinelo Continuando aqui na trilha Continuando aqui na trilha, galera Estamos descendo agora Indo para a janela do céu Com a Joana Dark A famosa Joana Dark Diga pra nós Como que está a situação do nosso corpinho Eu tô soltora Eu tô sentindo com as minhas pernas Gente, é mentira, tá? Ela tá fazendo isso É super de boa, né? Opa! Tranquilo, qualquer um consegue Qualquer pessoa E eu não tenho instalado Janela do céu 1.700 Uhul! Yeah! Vamos gritar o Pão da Força, galera! Não, na verdade Você tá gastando Só força Não, mas você viu o que o Hugo falou, hein? O Hugo falou Cali a boca Porque vocês estão gastando energia E aí, galerinha? Você tá achando que a minha bolsa é lixo? Vai se ferrar, mas Eu não gosto A minha sacola é? Não é É glico O que é glico? É glico, é de frango É de galinha Ah, é igual o meu Só com a minha nativa Não, não é igual a cena É bem diferente Não, é assim Tá ruim, só caralho Então, gente Tamo na trilha Foi, né? Faz dois dias, três meses Bora, Joana Fecha a boca Porque eu quase me esfoguei Porque o vento entrou E quase me levou, né? Porque eu sou Estamos indo para Inos Inos Ah, Senhor Se for, Deus Estamos indo Procorro, Deus Estamos Ai, gente, não tá fácil A gente andou, acho que Seis quilômetros Seis quilômetros E são dezesseis quilômetros Vocês tem noção De tanto Que ainda a gente Tem que andar Ficou uma trilha Bem tensa Mas Tô fazendo O que vale a pena Fazer pra vocês Hein, gente? Então, vocês que gostam De uma trilha Vocês que são Moxineiros Adoram Adoram uma aventura Esse é o lugar Esse é o lugar ideal Mas não recomendo Pra criança Pra idosos É isso Estamos numa trilha A trilha de Ibitipoca Rumo à janela do céu Olha a altura Disso aqui, galera Tá muito alto Muito alto, galera Imagina cair daqui Trombeçando E o pessoal tá trabalhando E o pessoal tá tirando foto ali E o guia tá brigando Porque o guia Quer que a gente faça O caminho que ele quer Que a gente faça O caminho que ele quer Que a gente faça É o caminho que ele quer E aí o pessoal fica parando E tal Pra tirar foto E o guia Olha lá Ele tá bravo Mas tá O pessoal Vindo pra trás Tá muito alto, gente Eu estou cansado E aqui vem Tanto tempo Tanto tempo Agora tá fazendo Solzinho Mas Quase agora Tava chovendo De vendo não Tava nublado Pessoal, chegamos Pessoal, chegamos Na janela do céu Que legal, hein Olha isso Que da hora, velho Vamos aí, gente Deixa eu pegar a garra Que ele caiu Olha só Que top Deixa o primeiro aqui, ó Ai, eu vou vir aqui Vamos no mirante Vamos no mirante No mirante 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 Olha que da hora Janela do céu Mas tá garuando E chovendo E lascou tudo E ferrou E agora Agora que tiremos Tudo culpa da Joana Gente, olha lá Essa é a culpada Da nossa trilha Até falha Então, pessoal Aqui é a cachoeira A famosa cachoeira Da janela da janela Da janela do céu E a água deve estar Muito fria Então eu não vou entrar Infelizmente E eu queria tirar Uma foto Quer dizer que Pra tirar uma foto Eu teria que Mergulhar aqui É bem fundo Sacanagem, Brasil Eu jurava Nossa, devia ter Uma estrada Sacanagem, Brasil Você tá maluco, hein? Não dá pra você Tirar a foto Você não tem que Mergulhar aqui E é fundo Eu achei que dava Pra ter um caminho Pra poder pra lá Mas tem gente Que tá seca Será mesmo? Pessoal Estamos em Bitipoca Olha aqui A favela venceu Não é, Jô? A favela venceu Não é pra qualquer um Chegar nesse lugar, galera Eu cheguei Chegamos Depois de 16 quilômetros Eu me acelicou Mentira Ah, não acredito Grazi, Grazi É de boa aqui, ó Eu vou ter que filmar Essa cena Vem, amiga Ah, de boa Não falei? É uma escada É uma escada ali Ó, pessoal Vamos pra lá, hein? Vem, Grazi Tá muito gelado Mas, ó Por que que tem essa tonalidade? É alguma planta, né? Que deixa assim, né? Ah, tá de boa Ah, é uma escadaria Ah, amiga É uma escada É uma escada Eu falei pra você Meu, meu pé tá Sabe amortecido? Não Ó, pessoal Dá uma olhada Nesse paraíso aqui, ó Chamado Janela do Céu Céu, Céu Céu, Céu Céu, Céu Céu A Joana Dark Não sabe nadar Então ela tá andando Bem devagar Sou audaciosa Gente, a tonalidade Dessa água Acho que é por causa De uma planta Que deixa assim Segura bem o celular Ah, tá acostumando agora Amiga, vem Vem, não tá gelada não Vem, amiga, não Eu não sei nadar Não tô nem sentindo Minha perna mais Ela tá vindo Bora Simbora, Joana Minha amiga que vai Vem, tira foto Vem Eu vou tirar pra você Se não confia em mim, não Sou fotógrafo Não tiro nenhum abrigo Abrigo? É, eu agasalho Traze, de boa, vem Se você não vier Vou ficar chateada Eu também Hashtag De mal Ih, mas e aí Amiga, suave Tá, mas e aqui Vem cá Aqui eu tô com medo Sério Calma Aqui, amigo Ai, meu Deus Eu tô com medo, cara Aqui, bota o pé aqui E aí, é muito fundo? Alguém pode se jogar aqui Pra mim ter o teste? Não é não Alguém pode se jogar aqui, por favor Desce, ó Vem vindo Tem as pedrinhas aqui, ó Tipo o degrauzinho É, amiga Mas se cair aqui Tá game over? Aqui é errado Aqui é errado Tudo? Tudo pra certeza? É Olha, que eu vou confiar, hein Vamos ver Ah, eu acho que não vai ficar escuro, não Dejou na tarde Deu uma clareada agora, né? Deu uma clareada Janela do céu ao vivo, pessoal E coloca pra lá, né? Aqui em Bitpoca, Minas Gerais Vem de bunda, ó Tranquilo Olha aqui o paraíso O paraíso é aqui Vem de bunda Pena que não tá sol Senão o barco ia ficar doido Pessoal, esse foi o vídeo sobre a janela do céu O segundo episódio sobre E Bitpoca Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Lembrando que esse passeio foi feito Pela o Pé na Estrada E o Estradeiros Super indico eles pra você E é isso galera Espero que você Assista o próximo episódio também Que vai ser sobre a hospedagem Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau